Fala meus cumpades, tudo no jeito? Hoje é dia de bio-sabença pra você Ó, vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta retórica Você já teve bicho de pé? É, normalmente você já teve bicho de pé Porque você é brasileiro e porque você é pobre Hoje eu vou contar um pouquinho, brevemente aqui, rapidinho Rapidinho, sobre o bicho de pé pra vocês Ela é conhecida no meio científico como Tunga Penetrans É um bichinho da ordem das pulgas Portanto, é um inseto Característica de um inseto é aquele bicho artrópode, né? Que tem as patas articuladas, aquela coisa toda Então é bom retomar esse pensamento também É da família das pulgas Das pulgas E é tão pequeno quanto uma, né? Você já teve, você deve saber Mas o que acontece, você não viu quando aquele bicho penetrou em você Por quê? Porque depois que o bicho penetrou em você Ele cresceu umas 80 vezes E foi com esse crescimento que deu pra entender ali que tava acontecendo alguma coisa, né? Apareceu um negócio chamado de coceira Aquele bicho, agora, no formato que a gente chama de... Ele vai ficar de uma maneira que a gente chama de engurgitado Engurgitado quer dizer cheio de sangue Isso quer dizer que ela vai ficar agora Não mais do tamanho de uma simples pulga Mas do tamanho de uma ervilha Algo parecido com ervilha É... E daí pra frente, menino Só coce Mas preste bem atenção Qual vai ser o sexo daquele bichinho ali que tá ali em você É só a fêmea que penetra pra ficar engurgitada Por que a fêmea? Porque ela precisa de sangue para amadurecer os ovos Olha só E assim, é... Pô, a maioria dos bichinhos que fica pinicando em nós Pinicando nos nossos animais de estimação É com este intuito, né? A própria mosquito da dengue A própria Somente a fêmea vai chegar na gente e chupar aquele sanguinho Enquanto troca ali Um... Rola, né? Uma troca de... De DNA viral E etc Então Beleza O que vai acontecer aqui com... Com esse bicho que tá coçando, tá coçando, tá coçando Essa tunga Se você não cuidar dela Ela vai virar uma... Tungiase Olha só Uma Tungiase E... Com o contínuo forçar ali Se der algum problema Essas coisas todas É capaz de entrar algumas bactérias Por exemplo A bactéria do tétano Por isso É bom você tomar cuidado, viu? Aí tem gente que ainda fala o seguinte Ainda vai Tá com a... Tá com a... Tungiase lá E ainda vai tirar a bicha com uma agulha Enferrujada Aí tá pedindo um teto num... No dedo No pé Sei lá onde esse bicho estiver Fica ligado E também pode ter outras bactérias lá também Tá indo, né? Aqui com o cumpadi Marcos Você é mais sabido A cada dia Continue nos acompanhando Por aí Tchau, tchau! 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 Obrigado.